Espiãs do Bem Senhoras e senhores, bem-vindos à escola de dança da Lili! Obrigada, obrigada! E agora, pela primeiríssima vez no palco, com vocês... Nessa! Ai, tem tanta gente! E se eu esquecer os passos? Não se preocupa, Nessa! Eu danço ali do lado e você me imita, tá bom? Nessa, assim! Um, dois, abaixa e pula! Um, dois, pontinha do pé e pula! E pose! Pula, pula, abaixa, pontinha do pé! E pirueta! Pirueta, Nessa! Pirueta! Muito bem, Nessa! Você precisa praticar muito mais! Mas até que você foi bem, pra sua primeira vez! Flores! Flores! Pra mim! Agora você tem que agradecer! Tá legal! Bravo! Bravo! Ah! Ah, não! Deixa que eu pego o Lili! Ah! 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 Lili! É o favorito da mamãe! Hora do banho! Ah! Papai tá vindo! Ô, Lili! Me dá uma mãozinha aqui com seus irmãozinhos? Ah! 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 Não vai dar! Tenho que trocar de roupa! Tchau! Ah! 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 Dessa vez eu tô muito encrencada! Hum! Quem sabe se a gente contar pro seu pai o que aconteceu? Nem pensar! A gente não podia mexer nele! A mamãe e o papai já disseram mil vezes! Oh! Tudo por causa da minha dança! Eu nunca mais vou dançar! Nunca mais vai dançar? Isso não! Você é a mais fantástica professora de dança do mundo! Olha só o que eu aprendi! Um, dois, pulinho! Três, quatro e pose! Piruetinha! Nessa! Meus adesivos! Ai! Desculpinha, Lili! Eu fui sem querer! Não, tudo bem! Não tem problema! Esse aí é quase do tamanho da sua mancha! Ai, que lindo! Eu tive uma ideia! Perfeito! Viu? Agora ninguém vai dizer que tá quebrado! Ahn! É! Ficou ótimo! Legal! Então vambora! Vambora? Pra onde? Pra onde? Pro museu das coisas que a gente não pode mexer de jeito nenhum! A gente tem que andar bem devagar e bem quietinha! Faz tudo o que eu fizer, tá bom? Devagar e quietinha! Isso é fácil, Lili! Um, dois, pulinho! Pirueta! Messa! O quê? A gente tem que andar devagar e quietinha! Lembra? Ah! Ah! Shhh! Ah! É! Por quê? Porque nós fomos mexeriqueiras e agora temos que devolver o vaso sem que ninguém veja a gente! Que nem espião? É! Como aquela vez que a gente foi na pontinha do pé no quarto da mamãe pra cheirar o perfume preferido dela! Ah! Que nem quando a gente escondeu o vaso no seu quarto! Bom! É! Mas agora a gente vai ser espiando bem! Porque a gente vai colocar o vaso de volta no lugar! Espiando bem! Gostei disso! Vou ser a espia mais secreta do mundo! Olha só! Hum! 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 Só me segue, tá? Eu sou a mestre da espionagem! Nooooossa! Os sapatos de salto alto da sua mãe! Ai! Vamos experimentar! Eu primeiro! Não nessa! A gente não pode mexer. O que foi? O que é isso? É um alarme de espião. Viu? Eu te disse pra gente não mexer em nada. E se coisa de espião do mal. Um alarme! O que eu faço? O que eu faço? Levanta o seu pé bem devagarinho, com cuidado. Tá bom? Então, devagarinho e com cuidado. Devagarinho e com cuidado. Corre! Essa foi por pouco. Nessa, eu acho que já chega de ser espiando mal, tá bom? Desculpinha. É que às vezes é difícil, sabe? Eu sei, mas tenta não olhar pras coisas. Tá, isso eu consigo. Shhh! O jogo chiquérrimo de chá da sua mãe. Ai, ele ia ser perfeito pras nossas festas. Lily, será que a gente... Não, não! Vamos devolver logo esse vaso. Não mexe mais em nada. Desculpinha, Lily. Eu prometo que não vou mais mexer em nada. Eu juro. O barco do papai! Não! Muito bom, Nessa. Mas pra ser espiando bem, precisa aprender a não mexer nas coisas. Isso é coisa de espiando mal. Isso! E nós somos espiãs do bem. Isso mesmo. Agora vamos devolver o vaso da mamãe. Picar um biscoitinho não é coisa de espiando bem. Não é? O que que foi isso? Ah, não! Se esconde! Será que ele é um espião também? Não, deve ser um guarda do museu Eles são do bem Ufa! Então vamos dar um vaso pra ele Não! Nessa, para! Socorro! Desculpinha! Se esconde, rápido! Tudo bem, bebezinho, tudo bem Hã? Lili? Oi, papai Eu quebrei, desculpa, desculpa, desculpa Eu tentei consertar e depois devolver sem a mamãe ver Porque eu sabia que ela ia ficar muito, muito, muito zangada comigo Eu faço o favorito dela e eu não devia mexer nele Ela falou isso um montão de vezes Olha só Não tá tão ruim assim, filha Você fez um bom trabalho aqui com adesivo Mas acho que tem uma coisa na minha oficina que é ainda melhor, princesa Acidentes acontecem Mas se a gente faz regras é por um bom motivo Por isso que não dá pra mexer quando a gente diz que não pode Prometo que nunca mais vou ser mexeriqueira Não vou mais tirar perfume, comer biscoito, nem pôr os sapatos da mamãe Nem nada disso Que tal a gente mexericar lá na cozinha e pôr a mesa pra sua mãe, hein? Aí quem sabe eu aproveito e mexerico no armário de doces É, acho que isso um espião do bem pode fazer Nessa, pode parar de se esconder Lily, depois do jantar, a gente pode comer um biscoitinho? Pode apostar Êêêê! Tchau!